Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. E conforme prometido, eu vou falar com vocês um pouco sobre a questão do relacionamento que o advogado deve ter com a imprensa, quando se trata de um caso que tem algum tipo de movimentação com a imprensa, tá? Inevitavelmente, nós trabalhamos, nós somos criminalistas e nós trabalhamos com casos que chamam a atenção da população. Então em algum momento durante a sua carreira, se não em vários, você vai ter que lidar com a imprensa de alguma forma. Então você vai ter que conversar com a imprensa, você vai ter que se propor ou não se propor a conceder uma entrevista a respeito de um caso concreto. Às vezes você vai ser chamado pela imprensa pra falar sobre um assunto que nem mesmo é de um caso do qual você advoga. E você precisa saber que você tem limites e que você tem que tomar certos cuidados em relação a isso, tá bom? Então, primeiro vamos falar sobre casos em que você não advoga. Normalmente, a imprensa pode ligar pra algum advogado conhecido da cidade, algum professor, e pedir pra ele que ele venha falar sobre um fato que aconteceu e que o caso do qual ele não é advogado. Nesse ponto, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode falar sobre o trabalho do colega. E você tem que se restringir a dar opiniões técnicas. Ou seja, você não pode falar de fatos. Você vai falar apenas de técnicas. Vou dar um exemplo pra vocês de um tipo de entrevista que eu já fui chamado pra dar em N oportunidades, relacionadas à diferença entre o racismo e a injúria racial. Eu já cansei de falar sobre isso em vários meios da imprensa. Por quê? Porque acontece em alguma situação, alguém é xingado de macaco ou de alguma outra coisa, em uma fila ou algo do tipo, e isso vai pra imprensa de alguma forma, e a imprensa vai chamar você, como especialista, pra falar a respeito daquele assunto. Ao chegar numa entrevista desse tipo, você jamais pode falar, não, nesse caso é injúria racial. Ou nesse caso é racismo. O que você tem que chegar no momento da entrevista é diferenciar a injúria racial do racismo de maneira genérica, não levando em consideração ao caso concreto. Se você levar em consideração o caso concreto e falar, não, esse caso aconteceu isso, nesse caso aconteceu aquilo, nesse caso específico aconteceu alguma coisa, você vai estar correndo risco de responder, inclusive, criminalmente por isso no futuro. Você pode responder eticamente, você pode responder criminalmente. Mas em muitas situações você vai ter que dar entrevistas, mesmo sem querer, mesmo que seja pra dizer que você não vai falar nada. Então existem situações em que você chega ao local do crime e ainda não sabe que a imprensa está batendo naquilo. Aí você entra, por exemplo, pra prestar, pra ajudar, ou pra estar junto com o cliente nos depoimentos dos policiais e no interrogatório dele da delegacia, e quando você sai, a imprensa já está lá. Nesse momento você é pego de surpresa. E a pior coisa que pode acontecer conosco é sermos pegos de surpresa em qualquer dinâmica. Com esse tipo de entrevista, eu recomendo que você tome muito cuidado, tá? Principalmente porque, se estamos falando de uma situação de flagrante, estamos falando de uma situação em que você não tem conhecimento do todo. Às vezes o seu cliente pode não ter te falado tudo, às vezes você não conseguiu ter acesso a tudo, você não sabe quais são todas as testemunhas, no máximo você sabe quem são aqueles condutores. Então você, ao falar com a imprensa a respeito disso, você tem que tomar muito cuidado. Principalmente se for um crime doloso contra a vida. Porque essa reportagem na qual você falou alguma besteira pode ser usada contra o seu cliente lá no futuro. Então evite falar dinâmicas no sentido de o seu cliente fez ou não fez. Até porque, para você manter um bom relacionamento com a imprensa e para que isso não prejudique o seu cliente e não prejudique você, é importante que você não diga à imprensa qualquer tipo de mentira escrachada. Porque mentiras escrachadas podem ser desmascaradas com muita facilidade. Então você vai conversar de maneira, como diriam, de forma um pouco mais chula, você teria que ser meio sabonete. Então se você, ou você pode se recusar e falar, não, não vamos prestar qualquer esclarecimento agora sem o conhecimento dos autos. Evite falar sobre próximos passos. Então eu vou entrar com o HC porque você já vai estar preparando o juízo e o Ministério Público daquela tentativa, daquele HC. Você pode falar, não, não tive acesso aos autos ainda, eu vou buscar acesso aos autos, eu vou buscar saber as testemunhas, depois eu posso até falar com vocês. Nesse momento nós preferimos não fazer qualquer tipo de comentário. Você pode falar, não, o meu cliente não quer comentar a respeito nesse momento, quem sabe no futuro a gente conversa com vocês sem dar qualquer tipo de motivo. Ou você pode dizer para eles, não, meu cliente não cometeu esse crime, o que está acontecendo aqui é algum tipo de perseguição. Só que quando você for falar alguma coisa nesse sentido, é importante que você tome cuidado para que não haja um desmascaramento muito claro. Então você não pode ser desmascarado de imediato, porque isso pode prejudicar muito o seu cliente, inclusive em relação à liberdade. Então evite falar que você vai pedir liberdade, evite falar que você vai fazer alguma coisa, até porque a imprensa, ela vai tomar, quando é um caso que tem um pouco de mídia em cima, ela vai ficar em cima daquele seu caso. Então se não for um caso é segredo de justiça, e às vezes até quando é segredo de justiça, se não for um segredo absoluto, a imprensa, ela vai cuidar daquele processo. Então possivelmente a imprensa pode ficar sabendo de alguma decisão, alguma movimentação, antes de você. Você nem sabe que foi deferido ou indeferida aquela revogação de prisão preventiva, porque você ficará sabendo, às vezes, via diário oficial, e a imprensa já está sabendo porque ela está no push do processo. Porque eles estão cadastrados, eles sabem onde é que vai ser o julgamento, eles sabem de tudo o que vai acontecer. Então não parta do pressuposto que você está falando com alguém com desconhecimento, eles sabem o que está acontecendo, eles já conversaram com o juiz, já conversaram com o delegado, e só agora estão conversando com você. Outra situação, você pode ser convidado a dar uma entrevista a respeito do seu caso. Então a imprensa pede para você falar a respeito de alguma coisa. Nesse caso, você pode fazer de duas formas. A primeira forma é por meio de nota. Então o seu escritório, em nome do seu cliente, ele vai emitir uma nota para a imprensa. Então a nota vai ser direcionada a alguém, a Globo, a um site de internet, a rádio. Então você vai mandar uma nota. Qual a vantagem de você mandar uma nota? A principal vantagem é que você está no controle da narrativa. Então você pode colocar naquela nota o que você bem entender de forma específica, sem que você esteja correndo o risco de aquilo ser desvirtuado de alguma forma. Porque ele não pode recortar pedaços da sua nota, misturar e transformar em uma frase diferente. Ele vai ter que pegar pedaço da sua nota. Ele pode não publicar a sua nota integralmente, apesar de eu entender que isso seria o correto. Mas ele vai destacar uma frase feita pela sua nota. Logo, você está no total controle da narrativa. Não vai ter pergunta, não vai ter pergunta que vai te pegar de algum jeito, não vai ter o risco daquele pessoal que está sentado na sua frente saber de alguma coisa que você ainda não sabe para que você seja pego de surpresa, o que é um risco em uma entrevista específica, em uma entrevista frontal. A melhor forma que você tem de agir pensando no seu cliente é por meio de nota. Você tem que tentar, sempre que é possível, falar por meio de nota. Porque, como eu disse, é o controle da narrativa. E você tem que estar pensando sempre no seu cliente. Mas, às vezes, não é possível você falar por meio de nota. Por vários motivos. Às vezes, porque uma reportagem vai acontecer, você falando por meio de nota ou não. Porque, às vezes, você manda uma nota e você não dá combustível para que aquela reportagem cresça. E, portanto, ela morre. Mas, às vezes, a reportagem vai acontecer. Então, você não tem o que fazer a respeito disso. Não tem como você impedir que aquela reportagem aconteça. Se aquela reportagem vai acontecer, normalmente, o ideal é que você tenha a possibilidade de comparecer. Então, você vai buscar o contraditório naquela reportagem. Normalmente, esses sites de internet, esses sites de notícia e próprios canais de televisão, eles buscam o contraditório. Então, eles vão dizer que a defesa foi procurada de alguma forma e qual foi a manifestação da defesa. E é importante que você esteja no controle dessa narrativa. Nesse ponto, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Para quem nunca deu uma entrevista, a entrevista, quando ela é feita a respeito do caso, ela é feita, normalmente, de maneira imprevisível. Então, você não vai combinar com ninguém quais perguntas serão feitas. A maioria das redes de televisão e dos repórteres, eles não são muito adeptos a essa questão de você combinar perguntas e respostas, porque foge da lógica deles. Então, isso vai acabar te prejudicando de alguma forma. Então, o melhor é que você, sim, esteja preparado, completamente, 100% preparado para responder qualquer tipo de pergunta. Porém, saiba, podem vir perguntas que são feitas com o objetivo de deixar você constrangido em relação à situação do seu cliente. E você tem que estar preparado para responder essas perguntas. Nesse ponto, é melhor que você seja o menos falador possível, tá? A reportagem, normalmente, vai durar muito mais do que 5, 10 minutos. Vai ser uma conversa, é uma conversa franca. Eles vão onde você está ou você vai ao local da reportagem e eles vão conversar com você por 5, por 10, por 15, por 20 minutos, tá bom? E você vai falar à vontade. Só que quando você for responder perguntas, você vai responder perguntas de maneira incisiva, tá? Não fique rodeando muito para dar uma resposta, porque se você ficar rodeando para dar uma resposta, uma coisa é muito importante. Você não tem controle sobre o que vai ao ar. Então, você vai conversar com uma reportagem por 5, por 10, por 15 minutos, e o que vai ao ar daquela reportagem, da sua fala naquela reportagem, às vezes, são 10, são 15 segundos. E você tem que partir desse pressuposto. Então, se você ficar divagando a respeito de alguma coisa, você corre um sério risco de ser pensado em alguma coisa que é contrário ao seu cliente e, talvez, inclusive, contrário à sua postura profissional e aquilo ser colocado dentro de uma reportagem. E você pode prejudicar o seu cliente e prejudicar você. Então, responda ao máximo de maneira incisiva e saiba que daquilo ali, o que vai ao ar, são poucos segundos. Não vai a reportagem inteira. A não ser que seja uma entrevista, você vai fazer uma pequena participação naquela reportagem, tá bom? Outra coisa que eu recomendo que você faça sempre. que você grave a integralidade da reportagem. Então, você vai gravar, não precisa ser em vídeo, mas grave pelo menos o áudio. Você sabe que eu sou um adepto à gravação em todas as dinâmicas. Gravar na delegacia, gravar audiência, gravar tudo o que você pode. E a questão da reportagem não é diferente. Até porque você só vai dar essa entrevista se você foi autorizado pelo seu cliente. Então, consiga uma autorização do seu cliente, caso você opte por fazê-lo, por dar essa entrevista, de forma registrada, ou por uma mensagem de telefone, ou por um e-mail, ou por um documento assinado, dizendo que ele autoriza você a dar essa entrevista. E você, para garantir a sua segurança e a segurança do seu cliente, inclusive a integridade da relação de vocês, você vai gravar essa entrevista na integralidade. Por quê? Porque, como eu disse, eles vão pinçar pequenas partes do que você disse durante aquela conversa de 10 minutos, e o que vai ao ar são 10 segundos, são 15 segundos. Ou seja, se você não tem controle do que vai ao ar, eles podem ter pinçado alguma coisa que ficou meio descontextualizada e que pesou de uma maneira diferente do que deveria ter pesado. E para isso, você tendo a gravação, você tem como chegar no seu cliente e falar assim, olha, eu falei isso aqui tudo, nós ficamos falando 15 minutos. Eles pinçaram, e o seu cliente tem que estar ciente disso, que existe o risco de ser colocado no ar uma coisa relativamente prejudicial. Não só ele, mas como a você também. Então, sempre converse com o seu cliente, peça essa autorização que eu disse. Tenha essa autorização por escrito de alguma forma. Ou assinada, ou via WhatsApp, telefone, ou via e-mail, guarde isso, para que o seu cliente também não diga, caso isso pegue de maneira negativa, que você fez algo à revelia dele. Outra situação, outra possibilidade, que às vezes é importante para que você tome o controle da narrativa, é a questão da entrevista coletiva. Ou seja, quando o caso é muito polêmico, e você pretende dar uma notícia que é de interesse de todos, você vai entrar em contato, ou pedir para alguém entrar em contato, com vários locais de reportagem. Então, com sites, aqueles sites que estão falando sobre aquele assunto naquele momento, você vai entrar em contato com todos, e vai dizer, olha, nós vamos fornecer uma entrevista coletiva. E essa entrevista coletiva também pode ser feita de duas formas. Você pode chamar todo mundo, colocar todo mundo no seu escritório, ou em algum local, dependendo do tamanho do seu caso, dependendo da quantidade de pessoas, e você vai falar uma nota, por exemplo. Não vai permitir perguntas, nem nada do tipo. É uma possibilidade. É importante que isso seja combinado previamente. Ou você pode emitir alguma opinião, algo do tipo, dar a sua notícia, dar aquele fato relevante, e depois abrir para a pergunta, sabendo que vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer em uma reportagem normal. Você vai perder o controle da narrativa, e aquilo vai ser perguntado para você, e talvez sejam perguntadas coisas fora daquele processo, fora da narrativa que você deseja, e você não pode ficar simplesmente escondendo. Eu digo isso porque, quando você fala com a imprensa, você também está falando com a polícia, porque a polícia, aquilo é público, ela vai ter acesso àquela loja, que se você entregar qualquer coisa que dê um fio da meada de busca, você pode estar prejudicando e muito o seu cliente. É importante essa questão de, às vezes, na imprensa, ter o controle da narrativa, principalmente quando se fala de questões relacionadas à liberdade. Então, às vezes, você pode simplesmente não dar uma entrevista, mas você pode entrar em contato com a imprensa para emitir alguma coisa, fornecer-lhes algumas informações. Mesmo que você não apareça, você pode fornecer alguma informação que seja importante para você, que você acha que vai ser favorável ao seu cliente, porque você pode usar, num pedido de liberdade, por exemplo, ou num plenário do júri, os comentários daquela notícia. Então, os comentários foram muito positivos ao seu cliente, você pode utilizar aqueles comentários a seu favor, de alguma forma. Então, você planta aquela sementinha, não estou falando para você mentir, mas sim para você passar alguma informação que vai ser útil para a imprensa e que também vai ser útil para você. E depois você colhe aqueles comentários, aquele controle da narrativa que você ganhou, de alguma forma. Às vezes, é importante, principalmente quando estamos próximos a plenários do júri, onde os casos são mais complexos e a imprensa está batendo muito em cima. É importante você fornecer alguma coisa, mesmo que você esteja abdicando de um argumento a mais, abdicando de um argumento surpresa, às vezes é importante você fornecer isso para a imprensa para você entrar no plenário com um melhor controle de narrativa do que você teria em uma situação distinta. Então, pontos mais importantes disso que eu disse para vocês. Primeiro, não dê entrevistas sobre casos que você esteja atuando como advogado sem autorização por escrito do seu cliente para você não ter algum tipo de problema futuro. Outra coisa, grave essa entrevista de maneira integral, isso é muito importante, e parta do pressuposto, saiba que, de tudo que você disser, uma pequena parte vai ser colocada no ar. Outro ponto que eu também acho relevante, que eu não falei no começo, acabei esquecendo, é que o fato de você dar a entrevista não significa que ela vá ao ar. Então, eu não recomendo que você espalhe para muitas pessoas. Eu sei que às vezes é a sua primeira entrevista e você está feliz da vida que você vai dar a entrevista, eu não recomendo que você espalhe para as pessoas, que você diga para todo mundo que vai ter uma entrevista sua no jornal A ou no jornal B, porque você corre o risco de chegar lá e não ter. Porque no fim da reportagem, onde ela vai ser editada, onde ela vai ser montada, coisas vão ser excluídas, e pode ser que você seja excluído. Um exemplo, vocês viram que eu tive uma pequena participação no Fantástico há pouco tempo atrás. E nessa participação no Fantástico, eu só disse que teria essa possibilidade para umas 4 ou 5 pessoas. Eu não falei para vocês, eu não vim aqui no Instagram e falei, galera, vou estar no Fantástico nesse domingo. Simplesmente porque, primeiro, eu não sabia o que iria ao ar, e segundo, eu não sabia nem se iria ao ar. Então, é melhor que seja feito com uma surpresa do que você cria uma expectativa e essa expectativa, ela não seja concretizada no final. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas e aproveitem os comentários aqui embaixo para vocês colocarem outras dúvidas. Eu tiro dúvidas de maneira específica ou também podem me mandar mensagem privada. Até logo.